Fala galera do Youtube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de PES 21 pra Play 4 Vamos fazer uma partida de Botafogo e Bahia e vamos dar o nosso sangue Boa noite pra você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, não é nem muito quente, nem muito fria Ideal para a prática do esporte bretão, que beleza hein, essa é antiga A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante Uuuuh, achei que era gol Não é mesmo Não é mesmo Clemson Chegou junto e conseguiu roubar a bola A metida de bola pra frente Recebe o continho Clemson Fernando Fernando Meteu a bola pra frente Fez o lançamento pra frente Fez o lançamento pra frente Continho Ele chega pra fazer o corte Opa, que beleza Ai Ó Caraca Colocada Meu filho Aproveitou Aí garoto Colocada Lindo Ele Ele não perdeu Ele não perdeu Ele só O guarda A defesa não conseguiu A fazer a bola sobrou pro atacante O típico gol que tira qualquer treinador do céu Quando ele não tira do trabalho Olha lá Puff 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 O Botafogo venceu com sobras da última vez. Estão com moral lá em cima. Voltou pra correr. Ih, para. Juninho Capsaba. Tá impedido. É, aí não, né? Nem precisava de VAR. Vou jogar mais pro canto ali. Foi meio aberto, né? Pô. Olha só, meu. Brincou, hein, goleiro? Quer fazer graça, né? Ó, ó. Aí! Aí! Tu não ia deixar passar essa, né, pô? Verdade. Pois a zero e o adversário não consegue reagir. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Grandal! Ó, foi rápido, mano. Aí! Só que não. Só que não. Não, mas o passe dele foi bom. Olha, a diferença é pequena, hein? Ih! Caraca! Ah, mentira, mano. Ah, explodiu, mano. É o chute que mais serve pra testar e pra aquecer o primeiro do que pra qualquer outra coisa. Não tem chute. Perigo na terra. É o chute. O que é isso, cara? Ah, recuou, né? Caraca, a Bahia quer acertar, filho. Vou botar o cara pra correr. O Botafogo está comandando o placar antes do intervalo. Olha só que grande arrancada! Só que não! Só que não de novo! Não! Partiram da defesa para o ataque. A metida de bola. Ih! A batida! Ai! Viu, né? Num erro. Acabei me dando bem. E a defesa afasta o perigo. Chegou cortando na hora, garra. E a defesa afasta o perigo. E a defesa afasta o perigo. Ele mandou a bola pra frente. E a defesa afasta o perigo. E a defesa afasta o perigo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Foi mesmo. E o patro maravilhoso. Pode chamar a família inteira grave. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Tá um meio cansadinho, né? Mas vamos embora. Só corrida. Corrida. Ó! Opa! O Bahia tem que agradecer ao treinador, hein? Pelo resultado anterior. Gosto quando alguém se atira. Joga e se joga como ele está fazendo e a equipe dele também. É um ótimo treinador. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Coutinho. Grandal. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a bola. Caraca, mano. Mentira. Não perdi essa chance. Fez a inversão do jogo. Imagina só se ele fura essa bola. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Isso está na regra do jogo. Cada lado de dormir. Ai, o chute já estava vindo no meu pé. O cara tirou bonito. Ele tirou bem. O que é isso? 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 Eu não entendi nada. Não entendi nada. 2 a 0. Sim, é claro. Vamos sim. Tá lá, pô. Tá lá, pô. Deixou, ficha. Aí sim. Eu olhei. Tive que voltar a jogada. Aí. Tá boa no canto. Agora sim, ó. Vamos ver. Ponto à direita. Você precisa de uma esquerda. Barada e o Vejã. Ah, agora o que é que eu vou fazer? Gomes. Aqui é a esquerda. E o nosso amigo aqui. Que é a direita. Vou segurar ainda, peraí. Peraí. Abriu o jogo pela esquerda. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Ele procura o espaço pra cruzar. Enganou a defesa. Jogou pra área. Morsemo. Ah. Ah. Muito alto. Chegou a hora da substituição. E esse é um time que se multiplica. Ah, e bateu no Juninho. Bate. Tu viu que ele? Ah, riu. Olha, doeu. Bateu no Juninho. Boa. Está tentando abrir espaço pela direita. Vem o passe. Bola enfiada entre a marcação. Opa, que presente para o adversário. Grandal. Procurou alguém ali na frente. Lançamento por E. Vem a batida. Ah. Ah. Quase. Quase. Caraca. O Bahia colocou o sangue novo em campo Correta alteração, o cara estava fez o burro Tinha mais ele saído Tentou o passe Subiu a bandeira, impedimento assinalado É, tá, meu Não sei nem como Aí sim, deixou, peguei, filho Passe do Renatinho Renato jogando Isso, 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 sei lá Porra, guerreiro audácio Caraca Que que foi isso? Pô, que bola ia vir agora Que golaço que ia ser Pô, já foi escantei Mas caraca Nossa, filha Só faltam cinco minutos agora Ah, mentira, mano A bola não quer entrar, não Conseguiu afastar O time conseguiu o contra-ataque O quarto árbitro levanta a placa Que serão três minutos de acréscimos Tá lá Eu falei que ele ia fazer o dele Eu falei Renato Jogando Lindo Lindo, 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 lindo Linda jogada Acabou, filho Meu jogador tá voltando, hein Renato tá voltando Vai ser o novo Ó, vai ser o novo craque do Botafogo É por mim, olha lá Pô, rapaz Ele tá de brincadeira, não Agora sim, acabou Agora sim, acabou E assim nós terminamos a transmissão desta noite Muito obrigado, Mauro Foi um prazer, Milton Um grande abraço a todos Ó, e sim, pô Ai, sim, quase zero Filho, Flamengo O Flamengo empatou Filho, mas pra mim Tá em quinto também Tá chegando Caraca, eu tô com pontos De igualzinho do Santos, cara É saldo de gol Que tava tirando vantagem A gente tá com o mesmo resultado, olha lá Cinco vitórias Dois empates Zero derrota Só os gols feitos Que... Dá diferença só Só saldo de gol Só tô na frente do Santos Saldo de gol Agora eu tenho que torcer pro Santos perder Então é isso, gente Eu vou fechar o vídeo por aqui Não deixe de se inscrever no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo E dar aquele like E fui